Olha, vamos agora a mais uma apreensão de drogas e mais uma vez pela Polícia Rodoviária Estadual, que tentou abordar um Compass, um Jeep Compass, em frente à unidade operacional na PR-323. O motorista, o traficante, vagabundo, não acatou a ordem de parada e ó, vazou, fugiu. Lá na divisa com o estado de São Paulo, ele entrou em uma estrada rural e fugiu em meio a uma mata. Deve estar correndo até agora. A droga e o carro, a maconha toda ali e o veículo foram levados para a delegacia, o carro levado para a delegacia de Assis, a droga apreendida também, mas um belíssimo trabalho da Polícia Rodoviária Estadual. Chega pra cá, olha aqui só, a tantada de maconha na tela. Uma grande quantidade de maconha foi apreendida no Jeep Compass, na divisa com o estado de São Paulo. Sargento Guimarães, o trabalho de patrulhamento através da rodovia na PR-323, com êxito nessa grande quantidade de drogas, né? Isso, a equipe estava realizando abordagens na frente do posto policial, no momento que passou o veículo Jeep Compass em alta velocidade, foi dado voz de abordagem, o veículo descumpriu, continuou seguindo no trecho. A equipe iniciou o acompanhamento tático e já próximo à divisa do estado de São Paulo, o veículo entrou numa região de estrada rural, a equipe em acompanhamento, no momento que o condutor abandonou o Jeep e se embrenhou na Matagal. Agora, esse veículo era produto de furto, de roubo, dá pra saber? Sim, após pesquisa, verificação do veículo, foi constatado que é produto de furto. Uma grande quantidade de drogas retirada de circulação, apesar de ninguém ter sido preso, mas a importância de tirar isso das ruas, né? Isso, mas uma grande quantidade ainda não contabilizada, a ocorrência está em andamento, retirada de circulação.